Que noite é essa? Rodei quase a cidade inteira Saudade não mata Mas vive de passageira Em cada sinal Em uma esquina vejo ela acenando e fazendo tchau Em cada sinal Fico parado pensando o que aconteceu É só ponto final Cada caminho que eu passo E não te acho Mas eu não me canso de te procurar Até às vezes eu recuo Porque eu conheço Cada caminho que você pode passar Cada caminho que eu passo E se eu te acho Você já sabe o que pode acontecer Realizei tudo em meus sonhos Porque eu te amo Só procura quando quer Sente prazer Talento Talento Deixa eu molhar as palavras Vai lá Vai lá Vai lá Tchau Tchau